Nesse mês de outubro, a RK Jeans preparou grandes ofertas e muitas novidades para presentear toda a criançada. Vem conferir comigo os lançamentos aqui do setor infantil. Shorts jeans infantil masculino com cinto regulador a partir de R$ 49,90. Calça jeans infantil feminina com lycra a partir de R$ 49,90. E não para por aí não, viu gente? Vem dar uma olhada nos descontos especiais em moletons e camisetas manga longa na linha infantil. E além de muitas ofertas no interior da loja. E fica a dica para você que é mamãe, para você que é titia, para você que é vovó. Mês das crianças é aqui na RK Jeans. O presentão que toda criança vai adorar ganhar. Sabe por quê? Porque aqui tem preço justo e qualidade. RK Jeans em quatro endereços em Ribeirão Preto. Eu estou na General Osório 550A, no Calçadão de Ribeirão. Vem pra cá, vem pra RK!